os últimos minutos Toguro no Rio de Janeiro tô aqui no hotel ainda né mó bagunça tô finalizando essa trajetória Rio de Janeiro passei três dias aqui tô indo subir para a esteira vou iniciar esse vídeo fazendo cardiozinho e jejum acabei de acordar a praia extremamente lotada não costumo falar de produtos no meu canal graças a Deus nosso canal é limpo mas vou utilizar termogênio Black Viper da Dragon forma termogênico que tá aí na nossa dia a dia no nosso protocolo né você que quer conhecer os produtos da Dragon www.dragonfarmabrasil.com produto importado produto que eu aconselho isso é uma dica em só comprem diretamente do site americano eu sei que demora um pouquinho mas ele é proibido a comercialização aqui no Brasil eu tenho medo de você comprar um produto falso então quer comprar Dragon Farma compra do site da Dragon Farma produto americano produto que só vende nos sites Estados Unidos e a Dragon tá com a gente tem o cupom Toguro velho te dá 10% de desconto aí acompanha minhas redes sociais Instagram que lá eu posto com mais frequência lembrando que isso é um patrocínio meu obrigatoriamente eu tinha que postar aqui no canal mas o meu canal no YouTube eu não gosto de fazer propaganda vocês que me acompanha sabe que não tem propaganda é só uma realmente minha rotina minha minha vida nos vou ver e minha vida sou muito foda e antes de fechar contrato com as empresas eu falo mano não quero não gosto então tô postando isso aqui porque eu vou fazer carne de jejum e eu quero dar uma dica para vocês vocês que querem termogênico foda termogênico legal e não querem comprar coisa falsa compra no site da Dragon Farma utilizo o cupom Toguro www.dragonfarmabrasil.com produto americano produto realmente eu consigo lembrando que se você não fizer dieta você não fizer acompanhamento de um profissional nem precisando fazer acompanhamento né se você não fizer um exercício físico se você não fizer um treinamento não adianta de nada esse produto você vai estar jogando seus dólares falso seu cartão americano falso então dois minutos de propaganda já tá bom né pai tamo junto partiu fazer cardio na esteira aqui do hotel 30 minutos olha a praiazinha Rio de Janeiro é top véi parabéns para galera do Rio meu parabéns galera carioca tamo junto Fideriza nós um jeito inexplicável insisto nessa busca e por onde eu passo todo mundo se assusta na vida cansativa trabalho estou de treino secando até a lágrima trincando por inteiro um dia eu sou alguém que seja alguém maior comprimido dos deuses um shape estilo Thor desejei para o mundo quando eu aparecer ninguém consegue explicar ninguém consegue entender compensando a feiura com mega shape sinistro orgulho olhar no espelho que você pode crer foi sacrifício Love Store a balada cheguei com minha regata a balada olha só a vista galera olha isso cardiozinho tá como tá rolando hein cardiozinho tá rolando hein de leves esteirazinha top esteira aqui é uns 30 pau ó 3 exercícios 3 exercícios de costas aqui ó né talvez quando eu chegue de viagem São Paulo vou tentar fazer mais três velho arrumar minhas malas agora o meu check out duas horas tá na hora já pega a visão galera da nossa vista ó tá indo embora do Rio mas passe aqui antes pra ver só olha isso mano ali parece que é um hotel fodacho velho velho ó sei lá o que que é ali veja essa visão tô indo direção ao aeroporto a essa favela imagina empinar um pipa lá de cima da laje velho você é louco ó esse morro brother ver se vai dar uma volta assim olha isso nossa final pipa da Lívia olha isso vai crescendo mais e mais casas velho vou voltar embarcando né tava duas horas aqui estudando YouTube eu separo um pouquinho do meu tempo pra estudar YouTube né coloca umas palavras chaves né tipo Hornet pra ver o que tá rolando aí na parada né caiu no canal desse brother aqui ó Robert R7 e tava vendo ele foi enganado comprar um Hornet então hoje pra eu me manter no nível que eu tô hoje eu gosto de estudar um pouquinho YouTube ver o que tá rolando né sempre eu ponho daily vlogs põe Hornet põe Z4 vejo se alguém tá com uma Z4 treinamento vejo alguma coisinha e sempre evoluindo aí sempre mostrando a real vejo a aba em alta sempre tô estudando me chamou aí agora partiu eu não consigo guardar a mala a maioria das minhas viagens galera eu utilizo esse esse assento aqui né que é um assento conforto você paga uma taxinha a mais e o plano black do meu cartão também dá direito em algumas companhias vim ter acesso a esses bancos em primeiro aqui né que te dá acesso a prioridade na hora da entrada qual eu prefiro eu tô sempre viajando né e é muito estressante viajar muito com esse ativo também mas é um conforto a mais aqui acabei de pousar galera quero ver alguém roubar minha bolsa bolsa mais famosa aí dos aeroportos bolsa shape inexplicável acho que ninguém deve entender nada dos adesivos né todo mundo que vi fica olhando partiu pegar o uber talvez eu vou treinar hein eu tinha uma saudade velas da minha mãe hoje é páscoa né e tô pesquisando no youtube eu achei lá uma homenagem a dona velha acho que um seguidor fez né e querendo ou não bateu saudade velho foda as vezes eu fico pensando o que a galera fica pensando quando vê um marmanjo chorando né quando você vê alguém chorando o que você pensa que é por mulher né velho sei lá nunca você vai pensar que é por mãe né velho esse era meu pensamento quando eu vi alguém chorando ai tá sofrendo por por uma pessoa né mas essa pessoa é uma mãe velho foda pra caralho felas então possivelmente eu vou treinar velho descontar essa emoção que eu tive agora no treino cheguei nove horas da noite acho que eu vou ligar minha hornet se eu não for treinar de hornet velho sonho realizado veja a hora de pegar meu golzinho também bater aquela foto realização de sonhos mal cheguei em casa mano tive que ligar a motoca pra dar uma esquentada e dar um rolê velho mal cheguei em casa velho puta saudade dela preciso dar um nome pra ela né velho vou precisar da ajuda de vocês pra dar um nome pra hornet seis anos dá um nome pra ela hein meia noite é o horário de treinar utilizei meu intra treino Dr. Fear da Dragon Fargo utilizei também a creatina da Datogen muito pica essa creatina velho treinar essa hora faz partiu bora sou muito fã dessa academia né academia de aviões galera me libera aqui mas as vezes que nem um atendente não me conhecia o meu trabalho né quase me barrou velho eu não ligo de pagar mais mas divulga a academia né gaviões amanhã eu vou ter uma conversa com o gerente né porque eles eles estão abrindo uma de aviões 24 horas perto de casa me mandaram mensagem pro colar lá que eu seria bem vindo aí chega na gaviões tremei e bé quase eu não entro aqui velho mas acabou liberando tá tudo de boa academia 24 horas muito foda uma hora da manhã todos os aparelhos ligados sem miséria olha ó todas as não tem miséria velho não tem aquele negócio de acender a luz não 24 horas literalmente academia velho então partiu treinar treinar costas já treinei costas hoje no Rio tamo aqui em São Paulo na academia de aviões pra fazer moer mesmo realmente as costas quero literalmente fazer um treinão pesado hoje costas eu gosto dessa academia pelo horário e pelos aparelhos velho aparelhagem daqui é fodida pra treinar peito treinar costas também aparelho de peito e costas aqui é pesado mano aparelho cata pra caralho academia nossa quem não queria treinar na academia dessa vazio primeiro exercício de costas aí fazer uma puxada essa maca pull down finalizando finalizei o treino de costas vou utilizar meu pós-treino conjunto de aminoácidos finisher da 3VS porque a treineira bruxa hoje 2 horas da manhã 2 horas da tarde a dona da Max Titânio vai lá em casa pra gente conversar provavelmente ela quer que eu feche exclusivo com ela vamos trocar uma ideia vamos alinhar alguns projetos vamos ver se cabe no Toguro que eu sou hoje hoje eu sou o Toguro que meu canal grava o que eu quero hoje eu sou o Toguro que fala o que eu quero e às vezes o marketing da Max eu tive alguns amigos lá que barraram eles nesses assuntos então a dona da Max está indo hoje lá em casa pra gente bolar alguns assuntos vamos ver se a gente inicia algum trabalho hoje eu já tenho algum trabalho já feito com empresas de suplementos estou junto com a BE 4 anos já Power Supplementos já 4 anos entrou com a gente a Metaform Nutrition onde eu rodo o Brasil fazendo eventos entrou também a Leader Nutrition a Adaptogen entrou em contato com a gente estamos negociando então graças a Deus hoje o canal está em alto o canal é uma geladeira onde eu mostro os produtos que eu estou utilizando seja de uma marca ou de outra e a galera está junto com a gente às vezes a galera pô Toguro você está milionário não pelo fato de eu ter diversas empresas ajudando o canal o valor nosso é lá embaixo então vamos ver se esse ano eu consigo fechar com uma marca só eu prefiro utilizar várias marcas porque eu utilizo um produto que eu uso que eu gosto de cada empresa utilizo o Finisher da 3VS utilizo Peptide Isolate da Metaform utilizo o Termogênico da Dragon utilizo o de Latex então eu pego um item específico e acabo utilizando e divulgando para a galera e são os itens que eu realmente uso eu falo para a empresa só vou postar o que eu realmente uso então galera ó que nem adaptogênio curti pra caralho a creatinazinha deles nem fechei com eles e está aqui está aqui na minha mochilazinha creatina legal pra caralho cadê minha creatina aqui curti demais uma dose já mata a sua necessidade curti pra caralho e nem fechei com eles ainda então eu realmente eu uso eu trago na minha mochila o que eu realmente uso hoje eu utilizei o pré-treino da Arsson não costumo utilizar ele mas hoje eu utilizei como está à noite o pré-treino mais tranquilo que pega a brisa mas eu costumo utilizar o pré-treino Venom da Drago estou utilizando agora o pré-treino Bruxo da Power uso de latex então galera tudo que eu posto estou usando então eu não sou aquele cara marqueteiro que os capô eu uso isso isso não eu sou meramente oposto divulgo a empresa a empresa fica feliz e o canal está andando galera fico muito feliz de ter essa disponibilidade de empresas eu estou comprando todas as empresas que eu entro eu quero dose quero coqueteleira então esse ano torçam para o nosso canal fechar com várias e várias empresas porque nós vamos sugar delas sugar no bom sentido para levar coqueteleira para vocês camisa para vocês você vê todos os eventos eu quero ver quem faz isso exige da empresa coqueteleira exige da empresa dose para dar para vocês já tem um mil doses lá da Daptogen vai vir um encontro de marombas então eu quero todo mundo em 2 de junho eu vou criar um evento no facebook e vou ajudar a divulgar para vocês então eu partiu tomar uma pós-treino guardar meu pré e ficar anabolizado estou reformando aqui a laje dos deuses estamos reformando porque estava bem branco o piso era branco a desse aqui e o sol batia na cara da minha velha quando ela estava fazendo lavando a roupa ficando aqui na laje então isso aqui já era para ter feito então estou reformando então tudo é gasto hoje eu sou me da casa eu estou agilizando tudo então está tendo gasto pesado estamos reformando a laje deixar um piso novo passando um produto para não ter filtração está tendo sol mas está chovendo muito também piso diferente novamente queria agradecer vocês que sempre estão acompanhando nossa trajetória quem quiser empinar um pipazinho eu vou sortear na época de pipa o bagulho vai ser louco primeiro treino do dia academia disponível para nós na quebrada aqui inclusive eu vou fazer um evento aqui para vocês distribuindo com queteleira e doses de pré-treino por isso que eu falo as empresas que estão junto comigo exigem isso delas me dê uma dose com queteleira para a galera que está junto essa é a intenção fela bora bugar esse youtube bora bugar essa internet estou fazendo um treino de peito já voltando aí ativa toda a dieta é mais ou menos voltando para o cardio vamos tentar fazer um cardiozinho hoje hoje eu tenho uma reunião vamos embora reunião para decidir o futuro do toguro eu vou precisar da ajuda de vocês fela então é uma integrante nova no canal Hornet e a Hornet termina com ET né mano Hornet ET ET então tem tudo a ver eu queria que vocês me ajudassem a fazer um nome para ela eu pensei Hornet Amélia só que a Amélia ela não curte Hornet ela está puta que eu lancei a Hornet então preciso de ajuda de vocês pistola Hornet sei lá temos a barca temos o Celta 990 temos a Dona Amélia Z4 e agora preciso da Hornet preciso da ajuda de vocês então estamos treinando na quebrada com algo menos beberam água pra caralho treinazinha de peito rolando acabei de receber aqui no Uber documentação da moto recebo de compra e venda amanhã já passo por meu nome a moto vai ir pro seguro já está indo pro seguro ô B você está com essa carinha de suinada você é a coisinha mal que gente do céu como está eu limpei o B hoje deu a voltinha em casinha falando pra galera que você é a coisinha mais bonita mesmo que a gente deu a voltinha hoje eu amo muito então galera motoca está aí moto mais Hornet mais nova do Brasil no sentido que tem 6 mil quilômetros apenas duvido em comprar moto mais nova que ela vamos pintar ela de uma cor queria a ajuda de vocês deixa nos comentários vou pedir ajuda pra vocês deixar nos comentários a cor que vocês acham que vai bugar e também o nome pra ela tudo na minha vida tem nome tem a barca Z4 Amélia Celta 990 Gol Retido e agora mais nova integrante aí Hornet lembrando que Hornet ET é Hornet ET Hornet Hornet ó dá um nome então vamos ver o que chegou aqui acho que é chave reserva nota fiscal dela e vamos ver deixa eu ver chave reserva manual dela nota fiscal de compra do antigo comprador sou o segundo dono dela e recibo de compra e venda que amanhã mesmo eu já vou passar pro meu nome o seguro acabei de receber um um e-mail né um parceiro nosso vai fazer o seguro pra gente tá acompanha aí logo menos e os adesivos falas agradezão você já tem esse acompanha os eventos aí mano olha o tanto então nome do título vai ser que nome eu dou pra minha moto que nome eu dou pra minha Hornet deixa aí nos comentários quem tá junto sempre vai estar queria agradecer o todo mundo que tá acompanhando a gente aí trajetória já tô em São Paulo cheguei de viagem cheguei do Rio tamo junto acompanha Fideriz é nóis é nóis é nóis